Deus chacoalhou todo o dom que ele prometeu na Bíblia diante de nós e ainda olhamos no ar como se estivéssemos procurando alguma outra coisa parece ser uma condição espiritual da igreja parece ser uma condição espiritual da igreja que falham em ver a hora em que estão vivendo estão buscando alguma sensação ou algo assim que algo lá no futuro o homem sempre está fazendo isso ele sempre bendiza a Deus pelo que ele fez esperando o que ele fará é ignorando o que ele está fazendo vocês falham em ver a hora em que estamos vivendo é isso o que aqueles gregos queriam saber qual era a hora e o que aquele Messias deveria ser a porção da escritura que se fez conhecer aquele dia se aquele Messias cumpriu aquilo essa é a evidência a palavra vindicada da hora é a evidência